Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Senhor Jesus Tito Mercedes-Benz Amar Sopo Ni Ma Muzikau-H benchmark Gahaba Yo turns Ima Pihanigo Quirondas ga uykol de merdimiento Gah Sopo Ni Ma Muzikau, hucoins Gahaba Yo turns Ima Pihanigo Quirondas ga uygo jimいつ Gahaba E a minha vida, o meu amor O meu amor de Deus E o fai a minha vida E a minha vida O meu amor de Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.